Galera de Acopiara do Ceará do Brasil Estamos aqui no sertãozão, galera aqui no sítio Mas tá quente galera, pensa num tempo quente viu Tempo quente aqui no Ceará, Acopiara Tá quente viu Eita, tempão quente menininha Acopiara do Ceará Solzão rachando Eita menino Aí galera Solzão aqui tá trincando É isso galera Na quintura grande é assim Tudo fica seco Sabadão por aqui 37 graus Acopiara no meu Ceará Olha aí galera Aqui ainda tem um verdinho ainda Esse aqui é um pé de seriguela galera Olha como é que tá Seco batido, mas tá começando a vingar Vou chamar no zoom aqui Tá começando a vingar É uma chuvinha nele aí E na vingar seriguela né Olha aí galera Olha como é que fica Sertãozão quente Quente A tintura é grande galera Eu tô aqui no sítio Vendo esse vidinho pra vocês Olha aí ó Barulhinho aqui do sítio galera E o solzão tá aqui Rachando Fazendo um vidinho aqui Só pra mostrar pra vocês Como é que tá aqui hoje Sabadão em Acopiara Fazendo um vidinho aqui pra vocês Tempão quente Quente, quente, quente Tamo junto aí Se gostar do vídeo Se inscreva Deixa um like Yeah, nóis Tchau Tchau